Eu só tenho medo do barco virar só 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 E é minha irmã, do que é que me importa O dia é que me despega E um é bonte queira, e um é bonte queira Mas doutorado é em todo, sair da sofrideira Mas a rato é minha amada, a água de bebezt studio E é minha irmã, do que é que me importa E é minha irmã, do que é que me importa O dia é que me importa Obrigado.